Temos os Araçás, o Pedro Novato, os Belés, a Silvana lá na ponta com as antigas e quem? A partir de fevereiro, o Baia, Butiá, Araçá, Coiaba, Serrano e Aratipum lá por mar se abriram, então vocês propunham as vacas dos agricultores. Hoje a gente vive um paradoxo de um país que tem a mega biodiversidade, o país que tem mais diversidade no mundo. Nós temos no Rio Grande do Sul, por exemplo, pelo menos 500 espécies de plantas nativas alimentícias, uma coisa impressionante. No Brasil são milhares e milhares, pelo menos 5 mil espécies. E aí a gente se depara que a nossa agricultura é moderna, ela tem aí 50% das nossas calorias, provém de três plantas exóticas e monoculturas. Nós trazemos hoje o tema de reconectar a nossa alimentação e a agricultura dentro de um cômputo da funcionalidade. O sistema de produção agrícola e a alimentação são disfuncionais. Hoje nós estamos cada vez com uma dieta mais simplificada, nós estamos indo com uma mesmíssima espécie, essa globalização está fazendo com que você vá em qualquer supermercado de Porto Alegre, do sul do Brasil ou do Brasil como um todo e você vai encontrar exatamente as mesmas espécies. Nada contra o mamão, o melão, a maçã, a banana, mas nós podemos diversificar isso e diversificar com espécies nativas. O que nós estamos fazendo, por exemplo, no evento dessa natureza aqui, é exatamente fazer um trabalho de degustação para que as pessoas experimentem o que elas estão perdendo. Experimentem a nossa biodiversidade nativa, valorizando as nossas espécies, a nossa flora e chamando a atenção. Olha, há uma riqueza, há um patrimônio fantástico aqui, as nossas peças, as nossas mãos e nós estamos andando fora, estamos despreguiçando isso. Música 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 Que é a ideia da mostra, né? A gente está diversificando o paladar e a nutrição, porque as pessoas, na sua maioria, não conhecem, né? Ficam restritas às prateleiras do supermercado e das feiras. Às vezes os produtores também não têm esse conhecimento ou têm até um certo preconceito em vender plantas espontâneas que a gente pega no mato. Então, essa feira aqui hoje, junto à FAI, pega esse público que vem na feira agroecológica de sábado e que tem a oportunidade de tomar conhecimento dessas plantas e de entrar em contato com elas, né? Que é o público que a gente tem que atingir, na realidade, num primeiro momento, acredito, assim. Porque aqueles que sequer se alimentam de orgânicos ou sequer se alimentam de alimentos que são mais acostumados a produtos alimentícios que são processados, né? Aí fica mais distante. Então a gente vai, aos pouquinhos, atingindo aqueles que já estão normalmente mais abertos, que compram alimento orgânico, que compram alimento mesmo, né? E não alimento processado. Música Já pensou? Os índios chegaram nessas sementes lindas aí e se a gente perder a semente tem que voltar para esse pasto aí daqui a pouco. Isso aí levou milhares de anos para amansar e formar milhos maravilhosos, né? A gente nunca viu isso. E facilmente se perde. Olha que coisa. Isso aqui dá. É uma pastagem. É um susto milhinho, pastinho de milho. Ela é... Tá suficientemente, né? Isso aqui é o quê? É uma cará pata de onça. São o mundo das batatas cará do solo, né? Tem tanto a do ar aquela lá, quanto as do solo. E aí faz ela com uma outra? Hum, hum, excelente batata para fazer maioneta. Rala, bota... Isso, é parecida. Rala, bota no pão, né? E tal. Só que agora elas estão todas nascidas já na roça, quase que eu não trouxe mudas assim, né? Isso aqui está mostrado porque já estão... Esse aqui é lindo, né? É tremoço, tremoço. É, o tremoço, o churro. Você imagina isso também numa culinária, as vistas, né? Dá para fazer muita coisa. Tudo tem isso aí. Então tá, pessoal, bom dia. São o nascimento da Isara, lá de Maquiné. A gente trouxe os frutos da Jussara, da Palmeira Jussara, o açaí da Mata Atlântica. E a gente vem trazendo essa ideia da Palmeira Jussara, do uso da Palmeira Jussara, em contraponto à exploração do palmito, que colocou, infelizmente, essa espécie em ameaça de extinção. Então o nosso trabalho também é um trabalho de uso sustentável da Mata Atlântica. E a gente faz esse manejo dentro das matas, né? E essa fruta foi colhida ontem mesmo, lá na Porqueta, lá no Vale da Porqueta, direto da mata. Então, espero que você... Digamos, dentro da agricultura moderna, é mais fácil você plantar uma soja transgênica, usar uma série de produtos agrotóxicos, agroquímicos. Isso dá um certo status, vamos dizer assim, de modernidade. Mas alguns agricultores estão demonstrando que o uso dessas espécies está crescendo. A procura por alimentos funcionais, que tem vitaminas, antioxidantes, está crescendo também no mundo, né? Então nós vivemos dois movimentos. Um grande de estrangular, tentar estrangular a biodiversidade, e um outro emergente, que tenta colocar a biodiversidade no nosso prato e, ao mesmo tempo, também disponível nos sistemas produtivos. Muitas pessoas perguntam, ah, que fruta é essa? Por que nunca viu? E, assim, às vezes lá no Centro-Oeste, lá em Goiás, tem gente que não conhece esse tipo de fruta. Então, para valorizar isso, para as pessoas conhecerem, para não deixar morrer, porque isso faz parte da cultura, faz parte da história das regiões. Então, esse projeto, essa mostra, essa feira, são sensacionais para essa valorização, esse conhecimento da cultura e da variedade da biodiversidade brasileira. As nativas, elas estão dentro desse contexto de resgate. Elas têm uma forte conotação cultural de resgate dessas, digamos, do apreço que se tem por essas espécies. Então, ele é um trabalho que é uma mistura de produção, de cultivo, de agroindustrialização e de cultura gastronômica. A gente trouxe uma rosquinha de jatobá com barulho e coco. Trouxemos um cupcake de araticum, com geléia de araticum. Trouxemos um casadinho de mangaba e um palito de piqui, que é um fruto, assim, quase símbolo lá de Goiás, do Centro-Oeste, do Cerrado. Fiquei impressionada, assim, maravilhoso. Eu imaginava tanta variedade de sabores, de sorvete, de cor, e é maravilhoso. Daí eu provei que eu não conhecia, que era daqui Guabiroba. Cajá já tinha ouvido falar, mas eu não lembro de ter experimentado. E, ah, Pitanga eu já conhecia, Aratá já conhecia. Araticum, que eu gosto muito, que eles também chamam de Araticum. Os vestiais de Sária, que eu já conhecia também, mas que a gente, né, sempre prova de novo. Gostei muito do suco de Pitanga, que é uma coisa que a gente conhece lá, mas não é muito comum. Experimentei Ora Pro Nobis, que era uma coisa que eu nunca tinha nem visto. E o Butiá, que a gente tem lá, mas que a gente chama de coquinho azedo, né, vocês chamam de Butiá. Que eu também nunca tinha provado mesmo, assim, achei muito bom. Ah, isso, mas o que mais, o que foi o mais legal foi a Jussara, o açaí. Muito gostoso. Sorvete de Fizzales, eu nem sei o direito com essa planta, eu já adorei. Bolinho de Utiga, maravilhoso. Fiquei com vontade de aprender a fazer mesmo, né, porque eu perguntei como é que se pega o Utiga, para poder preparar e tal, porque a gente imagina, né, que o Utiga deve comer. Não conhece uma maneira de elaborar e não sabe o valor nutricional que tem também. Se engana achando que é um mato, que é um inso, que é um... Uma coisa qualquer que tem que tirar, que tem que tapinar, que tem que botar veneno na lavoura. E na realidade, aquela planta que está ali nascendo espontaneamente ao lado de uma cultivada pode ter mais valor nutricional do que a própria planta cultivada, né, que vem sofrendo melhoramento genético ao longo de anos. Aí isso vai empobrecendo geneticamente a planta, né, o vigor da planta, de nutrição. As pessoas provam e ficam, nossa, como é que eu não sabia disso antes? Por isso a importância do evento, né, da gente estar divulgando os trabalhos. E juntando quem trabalha com isso também, que a gente se fortalece, né, se une e se fortalece enquanto rede de grupos que trabalham todos na mesma linha de ação. A resposta, ela é a mais ampla que você possa imaginar. Mas, de qualquer forma, uma coisa que sempre tem sido uma marca e várias pessoas repetem, isso tem gosto de infância. Isso é uma coisa que, na verdade, representa, em termos práticos, essa questão da conexão que todos nós temos, de alguma forma, da época que íamos comer pitangas na casa do avô, que íamos na fazenda ou na chácara do amigo para o campo colher a saco, quando íamos para a margem do rio, entende, que tínhamos pitangueiras. Enfim, todos nós, de alguma forma, nós temos uma conexão com essas frutas em algum momento da nossa vida. Isso é uma coisa extremamente importante, esse resgate emocional da importância que essas frutas têm. Nós temos que mostrar a utilidade da floresta. Nós não podemos preservar a floresta apenas conservar por conservar. É fundamental que a gente mostre a sociedade de uma forma clara qual é a importância de conservar vidas. E por que nós somos conservados? Ali tem espécies, ali tem o quequê da nossa alimentação, ali está a base da nossa alimentação, ali está a base dos nossos cosméticos, ali está a base da nossa medicina. Quer dizer, ali é um repositório, ali é um depósito. Ali está a nossa riqueza. A questão da alimentação é uma questão política também, né? A gente está acostumado, a gente é criado, na verdade, numa bolha de informação muito limitada. O que nos oferecem no supermercado ou nas propagandas da televisão, elas são sempre limitadas, elas sempre fazem parte de um grande processo produtivo, né? Em geral, a gente não tem tanto contato com o pequeno produtor, a gente não tem tanto contato com a nossa diversidade. A gente não conhece que pode comer uma... Aquele matinho ali, ele é comestível e ele faz bem. Então, é uma importância tanto política quanto... Pra toda saúde mesmo, assim, porque elas têm plantas... Tem uma variedade enorme de plantas medicinais, não sei... Eu não consigo ver como isso não pode ser importante, na verdade. É um prazer também, porque elas são deliciadas, não sei... A gente quer que isso seja algo mais permanente, a gente conseguir fazer essas mostras mais frequentes, pra não ser uma coisa modismo. Olha, achei legal, gostei, mas daqui a pouco a gente volta à nossa pobreza alimentar e esquece. Então, a gente quer que isso aqui seja... Faça parte de um conjunto, de uma estratégia de mudança, de transformação, inclusive, de paradigma, né? Paradigma, transformar o paradigma da monocultura num paradigma funcional da diversidade, pela boca. Ou até... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL